Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sou Tarso Lagos, CEO da Financial Movie, tudo bem? Então essa é mais uma análise semanal, eu vou tentar ser rápido e conciso para a gente tentar fazer de forma dinâmica, se a gente olhar o gráfico semanal do Bitcoin, no caso é Bitcoin em dólar, não é em Tether, e está tendo uma diferença de 30 dólares agora nesse momento para Tether, o Bitcoin no gráfico semanal está com o MACD cruzado para alta, o volume do MACD está crescendo, e se a gente for ver ele ainda tem um espaço para crescer, Porém, se a gente entrar no Price Action, que é a ação do preço, a gente fechou a semana passada com 2G no domingo, que é um candle de indefinição, ou seja, essa semana vai ser turbulenta, e a gente pode dar um recuo aqui para os 3.770, 3.800 mais ou menos, Que bate com a nossa análise do gráfico diário, que eu vou botar da Coinbase, que é onde eu estudo de fato, e aqui eu destaco uma LTB com 3 toques já, ou seja, está validada, e já bateu no nosso alvo, na BitMEX no caso, que eu consegui fechar a operação, porém não na Binance, devido a diferença do Tether, que bateu 30 dólares, 40 dólares para cima, Então, o preço continua intensa de queda, o MACD está cruzado para a venda, com o volume subindo, o último candle de volume foi expressivo também, não veio com pouco volume, E se a gente descer para o gráfico de 4 horas, a gente vê uma visão mais clara, onde o RSI deu uma estouradinha aqui, o preço deu uma reagida com martelo, Então, a gente pode atingir esse 3.930, no máximo, 3.945 mais ou menos, e voltar a cair, a tendência ainda é de queda, beleza? Então, quem for fazer trades, não é um momento propício, quando o Bitcoin cai, todas as altcoins caem, e o alvo dessa queda, inicialmente, é essa caixinha aqui, Podendo bater no máximo, ali, 3.780, 3.690, ou seja, aqui dentro já está lindo, beleza? Essa foi mais uma análise da Financial Move, para quem não conhece, esse é o nosso site, onde a gente tem notícias, Temos o Telegram Free, onde a gente tem canais de notícias, análises do Bitcoin e altcoins, sempre que tiver alguma coisa interessante para compartilhar, O grupo VIP é algo mais intensivo, você vai ter dois canais exclusivos para você, onde um somente nós falamos, ou seja, pessoas que são ocupadas, Não terão problemas com muitas mensagens, seremos diretos e objetivos, assim como tem o VIP Chat, para aqueles que gostam de falar sobre algum assunto específico, Debater com as pessoas, estudar sobre o tema, sempre que você tiver alguma dúvida, algum pedido de alguma análise de altcoin ou Bitcoin, Você pode pedir no grupo, e eu vou fazer para vocês, o grupo VIP conta com análise de Bitcoin, altcoins, trade em Bitcoin e altcoins, Focado em aumentar patrimônio de Bitcoin, ou seja, todo trade vai separado com o Bitcoin, para você maximizar seu retorno em Bitcoin, O investimento de R$200 mensais só pode fazer parte de quem tiver mais de R$1000 de patrimônio, Porque a gente não quer vender nada que não seja útil para você, se você tiver R$1000 de patrimônio, o grupo VIP se paga, Porque os trades vão rentabilizar mais que os R$200, beleza? Essas aqui são as notícias, para quem quer ficar por dentro do mercado, tem sempre o resumo de notícias, E essas foram as últimas notícias, a gente tem uma notícia que não foi por mim, que é o CEO da BitMEX falando, Que ele espera que bata R$10.000, no entanto, não é minha análise, mas eu concordo que a gente pode testar R$10.000 ainda esse ano, É um valor bem plausível de verdade, caso a ABACT e outros assuntos, ETF, ocorram ao longo de 2019, Esse número pode ser ainda maior, beleza? Só para falar do grupo VIP aqui de novo, é o grupo privado no Telegram, 80% de acerto, que é a nossa média, Suporte direto com o analista-chefe, que sou eu, e a consultoria para quem tem um capital maior, 3, 5 bitcoins para cima, porque 10% de prejuízo nesse nível de consultoria é muito dinheiro, Tá ok? Então precisa de uma atenção especial. Grande abraço a todos, obrigado por... Tchau, tchau, tchau.